Tu gosta do Zé Gotinha, né? Tu trouxe o Zé Gotinha pra mim. Eu trouxe aqui, ó, o kit. Kit Zé Gotinha. Oferecimento da Ministra da Saúde, Nizia Trindade. Esse foi o primeiro da Fiocruz. Vou abrir, hein? Abre aí, Lívia. Pra todo mundo, a galera toda aqui, a campanha de vacinação. Tome sua vacina. Tome a vacina mesmo, não vai adulterar cartão de vacina, não. É vacina, vai lá no braço. Não podia não ter alfinetado. Tinha que ter. Então, o que o Lula fala, assim, né? E com muita razão. Ele fala assim, ó, nesse 100 dias a gente reconstruiu coisa que tinha sido desmontada. Recriamos coisas, mas agora o desafio é enfrentar, né? Os novos problemas, tudo que mudou. Por exemplo, o conselho é hoje, o pessoal fala transição energética. O Brasil tem tudo pra ser o maior parque eólico do mundo. Sabe? O etanol tem um mega papel relação a coisa do hidrogênio verde, como que você consegue fazer o carro híbrido. O Brasil tem tudo pra ser o grande espaço disso, cara. Gerar emprego, tecnologia, entendeu? Olha aí, ó. O Brasil voltou e o Zé Gotinha voltou, viu, gente? O Zé Gotinha voltou, cara. O Zé Gotinha aqui, feliz da vida. Tinha que ter ele fazendo o L, porra. Não, 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 não. O Zé Gotinha é pluripartidário. E a partidária, o Zé Gotinha é sus, cara. O Zé Gotinha é a vida, né? É, o Zé Gotinha faz o L, mas a injeção é... Não, não, não. A arma não combina com o Zé Gotinha, não, velho. A arma não combina com o Zé Gotinha, não. A arma não combina com o Zé Gotinha, não, cara. Não combina, não, cara. Entendi. Então, na tua opinião... Agora, o desafio é essa. É enfrentar os novos desafios. E o presidente Lula está muito motivado com isso, cobra dos ministros. Está preparando agora um grande programa de investimento em ferrovia, estrada, programa logístico. Está detalhando, ouvindo os governadores, fazer proposta disso, pegar o que é investimento público, o que é investimento privado, alguma parte de parceria público-privada. Ele hoje falou assim para os ministros, os ministros vão ter que viajar o mundo não para trazer joia, não. Vão ter que ir lá com um projeto para trazer investimento. Na ida que ele foi para a China, voltou com várias possibilidades de investimento, parou lá no... Os Estados Unidos ficaram putos. Mas você sabe que no dia que o Lula estava na China, eu estava aqui em São Paulo, na Câmara Brasil e Estados Unidos de Comércio, com os empresários discutindo as perspectivas, tudo. E aí eu saí, os jornalistas perguntaram, eles falaram desse negócio? Nenhum falou, cara. Porque está todo mundo esperançoso com muita parceria que a gente pode construir, entendeu? De investimento. O Brasil é uma das bolas da vez, cara. Assim, o mundo pode... Nossa, estou ouvindo essa mó tempão, Padilha. Dá um tempo aí. Não, mas, pô, a gente não pode perder as oportunidades, cara. Não podemos não, cara. A gente já foi a sexta economia do mundo, a gente pode voltar a ser. Assim, eu acho que talvez esse tema, eu devia conversar com outro ministro, ou com o próprio presidente, mas como você parece um cara muito bem informado, cara... Ó, se eu não souber, vou falar que não sei mesmo. Tudo bem, tudo bem. Não, na verdade, eu queria só a tua opinião, se é que você se debruçou, dedicou um tempo para pensar sobre isso. Tem esse lance, essa visita do Lula à China, de fazer negócios usando uma moeda que não é o dólar, né? E acho que foi por isso que os americanos ficaram puto, né? O que você acha disso, cara? Você acha que é proveitoso? É bom para nós, no fim das contas? Deixa eu te falar. Isso é o novo mundo, cara. Porque o mundo está mudando, né? Mas é um desafio. Não, não, não. Eu acho que é um grande desafio. Mas você sabe disso. Nem sempre, na história da humanidade, os acordos comerciais, as trocas foram feitas em dólar, tá certo? Passou a ser feito em dólar a partir do momento em que o dólar tinha um peso hegemônico nas trocas comerciais, na relação entre os países, né? Depois o euro veio forte. Não existiu o euro. Se posicionou, foi criado, começou a ter um peso importante também. É natural, é natural, o crescimento da China, da Índia, o crescimento econômico que está tendo nos países do Sudeste Asiático, né? Um mundo cada vez mais multipolar, é natural que cada vez vá ter mais oportunidades em moedas locais, e outras possibilidades, cara. É, eu não tenho opinião formada sobre isso. E tem coisas... E não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Mas é natural que isso venha a acontecer. Você tenha, né? Durante muitos anos, durante muitos anos, a cabeça no Brasil é assim, ó, o único grande parceiro nosso tem que ser os Estados Unidos. Quem criou o BRICS não foi o Lula. O BRICS, que é a junção Brasil, Rússia, Índia, China, e depois entrou a África do Sul, foi o governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Que percebeu um movimento que podia ir criando, né? Outras oportunidades, não só de comércio, mas de cooperação, cooperação tecnológica, cooperação de pesquisa. Outras oportunidades,